Bem-vindo ao canal da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. É um prazer ter você por aqui. Um dos principais objetivos da BPI é gerar conteúdo para os seus associados e trazer para discussão os temas mais relevantes e atuais sobre a propriedade intelectual. Para amplificar esse conhecimento, estamos tornando público webinars, cursos, eventos realizados até um ano e meio atrás e que contam com palestrantes e experts em suas áreas. É importante lembrar que os conteúdos mais recentes continuam exclusivos em nosso website para nossos associados. Clique na descrição desse vídeo e saiba mais sobre as vantagens de ser um membro da BPI. Aproveite desde já o maior canal sobre propriedade intelectual do Brasil e não esqueça de inscrever-se e deixar o seu like. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto